Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Carla Lucas, professora do Instituto Santa Terezinha. Vamos lá? E aí, crianças, tudo bom? Oitavo ano? Bem, acredito que sim. Vamos então relembrar o assunto que nós vimos na aula passada. Na aula passada, nós falamos sobre os modelos cosmológicos, falamos de modelos geocêntrico, heliocêntrico e até o modelo híbrido. E agora nós vamos estar dando continuidade. E a gente vai começar a falar das leis da gravitação. Bem, há muito tempo atrás já era feita essa pergunta, né? Por que que os corpos caem? Será que as explicações que servem para os corpos na Terra também vão servir para os astros, os planetas, as estrelas lá no céu? Bem, gente, nem sempre foi do jeito como a gente é, como é agora, né? Essas respostas começaram a ser elaboradas na Grécia Antiga. E os antigos gregos, eles achavam que no céu, o céu era perfeição total, né? Que era algo imutável, impecável. E que aqui no nosso planeta Terra, as leis, né? Ficavam muito a cargo dos homens, né? Do ser humano, de encontrar harmonia, né? Em relação ao cosmo. Ou seja, as leis que regiam e que eram, que explicavam os fenômenos da natureza, eram completamente diferentes das leis que aconteciam aqui, né? Que tentavam explicar os fenômenos que aconteciam aqui. Só para vocês terem uma ideia, né? Os gregos antigos, eles explicavam, como é que eles explicavam quando os objetos caíam naquela época? Eles diziam que os objetos caíam porque, por algum momento, esses objetos tinham que encontrar a harmonia natural. Por isso que eles caíam. E como os astros, né? não caíam, não vinham do céu, eles diziam que o céu era completamente perfeito. Então, as leis que aconteciam, que eram regidas aqui, não eram as mesmas que explicavam os fenômenos dos astros. Tá ok? E essa compreensão grega da queda dos objetos era chamada de bares, que deu origem ao termo latino, graves. O tempo foi passando e na Idade Média, o termo graves deu origem à gravidade que nós conhecemos hoje. Bem, são conhecidas as leis da gravitação. As leis que foram elaboradas por Kepler e a lei da gravitação universal, que foi elaborada por Newton. E são elas que a gente vai conhecer agora. Quem foi Kepler? Joanes Kepler, 1571 a 1630. Foi um promissor professor de matemática e astronomia, que foi convidado para trabalhar com o Tico Brahe. Lembra do Tico Brahe? Foi aquele pensador que fez o modelo cosmológico híbrido. E esse modelo cosmológico híbrido, ele não era nem geocêntrico e nem heliocêntrico. Ele era o meio termo, tá? E aí, Kepler começou a trabalhar com ele. Ele era assim, mão direita, né? No braço direito aí do Tico Brahe. Só que o Tico Brahe morreu. E aí, Kepler assumiu ali muitas das suas pesquisas. E, num desses momentos, Kepler começou a cruzar os dados, as informações que ele tinha, né? Com o modelo para calcular, matemático. E foi aí que Kepler percebeu que todas as observações que eles faziam, os cálculos matemáticos, não fechavam. Como assim, professora, não fechavam? Eu estou falando do movimento dos planetas, no movimento das órbitas dos planetas, movimento de translação. Então, todos os dados que eles tinham não fechavam essas órbitas num círculo perfeito. Foi, então, que ele procurou outras formas geométricas para tentar explicar esse movimento que os astros fazem. Foi aí também que foi um grande salto para simplificar e para dar mais força para o modelo heliocêntrico. Porque até então, gente, até um tempo, se pensava que tudo era tão perfeito. E aí, até as órbitas dos planetas também eram consideradas um círculo perfeito. Mas, Kepler percebeu que não, através dos dados que ele tinha e os cálculos matemáticos que ele fazia. Então, ele começou a perceber que não fechava. Nesse caso, então, Kepler teve que procurar uma outra forma geométrica que não é a circunferência, né? Mas, sim, a elipse. O que é a elipse? Vamos lá. Você está vendo aí embaixo, né? Algo que parece uma circunferência, porém, se você notar bem, ela é excêntrica. O que é excêntrica? Ela é um pouco aberta. Então, é como se fosse uma circunferência ovalada. Então, ela não é nem circunferência, não é tão ovalada assim. Ela tem uma excentricidade. Ela tem uma leve abertura, ok? Nesse desenho que você está vendo aí embaixo, ela está bem excêntrica. Só para que você possa distinguir aí o que é a forma geométrica da circunferência e da elipse, ok? E ele percebeu também, que descreveu também, além da forma que é uma elipse, ele percebeu, ele nos mostrou que existem dois focos. Um foco está o Sol e o outro foco está o planeta fazendo lá a translação, o planeta estudado, ok? Tia, mas é possível fazer uma elipse? Sim, aqui do lado, bem aqui do lado, você está vendo de como fazer. Você pode fazer em casa, por exemplo, eu tenho um plano, né? Está ali reto e eu posso colocar dois pregos, um numa ponta, outro no outro e entre eles um elástico. Dentro do elástico, você vai passar o lápis e você vai ver que vai sair, então, uma elipse, ok? Então, a primeira lei, a lei das órbitas, os planetas descrevem uma ordem elíptica e o Sol está em um dos focos da elipse, ok? Vamos lá. Na segunda lei, ele fala da lei das áreas, né? Ele diz o seguinte, que o segmento de reta que une o Sol a um determinado planeta, cobre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Você está vendo aí a área 1, que vai levar a A e B, e tem a área 2, C e D. Se você, visualmente, você olhando, você diz, não, mas essas áreas, elas não têm o mesmo tamanho? Será que é o mesmo tempo para percorrer? Pois é, ele percebeu que, sim, esse segmento que une o Sol a um determinado planeta vai cobrir áreas iguais em intervalos de tempos iguais. E você deve estar se perguntando como isso é possível? Através da velocidade, né? A velocidade que acontece, a velocidade que acontece bem aqui no periélio, o que é o periélio? É a localização, quando o planeta está mais próximo do Sol. A velocidade que acontece aqui no periélio é diferente do que acontece aqui no afélio. O que é afélio? É a distância, a maior distância de um planeta em relação ao Sol, tá? Então, qual é o pulo do gato? Áreas iguais a A1, A2, em intervalos de tempos iguais. Mas, para que isso aconteça, eu tenho um terceiro fator aí que se chama velocidade. Quando o planeta está mais próximo do Sol, essa velocidade, ela é aumentada. E quando o planeta está mais distante do Sol, essa velocidade, ela é diminuída. Logo, então, ele consegue aí perceber, perceber, então, que ele cobre áreas e intervalos de tempos iguais. Vamos lá, continuando. A lei dos períodos, né? Outra coisa também que foi super interessante que Kepler descobriu. Eu vou ler aqui a fórmula matemática. Eu não coloquei como se fosse fórmula, tá? A razão entre o quadrado do período de translação de um planeta e o cubo do raio médio de sua órbita é igual para todos os planetas do Sistema Solar. O que foi que ele percebeu? Ele percebeu que com essa fórmula fechada, ele conseguia, então, calcular aí a relação entre a distância de um planeta em relação ao Sol e o tempo que ele demora para fazer aí a sua órbita, para completar aí o seu movimento de translação, tá ok? Então, essa fórmula foi fechada para todos os planetas. Quer dizer que a mesma fórmula que eu uso para Vênus, eu vou utilizar para Marte, eu vou utilizar para Urano, tá ok? Porque elas têm aí características em relação ao tempo, em relação à distância, né? Dá para calcular com essa mesma fórmula. E aí você está vendo o Sol e a Terra, né? E tem dois valores, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar agora, mas tem no livro de vocês também. Está dizendo assim, que o raio médio da Terra é aproximadamente 150 milhões de quilômetros de distância do Sol. Ou seja, quando a gente está trabalhando o cosmos, o universo, os astros, a distância entre eles, a gente já não utiliza mais as unidades de medidas comuns para o nosso planeta. Por quê? Porque nós estamos falando de milhões de quilômetros de distância. Então, quando a gente começa a falar nessa forma, né? A gente fala de unidades astronômicas. Então, a distância do Sol para o nosso planeta é em torno de 150 milhões de quilômetros de distância. Ou igual a um UA, que é a unidade astronômica, tá? Então, vocês vão utilizar bastante esses termos, tá? Porque aí a gente sabe que tem as unidades de medidas do SI. Mas, quando a gente trabalha o cosmos, o planeta, unidades mesmo de astronômicas, né? A gente utiliza essa forma de medida, ok? E aí, tem um exemplo que fala assim, do Urano, né? O Urano, por exemplo, ele é 19... Ele está distante do Sol 19 vezes. Então, é mais simples dizer que ele está 19 UA distante do Sol. Do que dizer colocar em quilômetros. 2 bilhões 850 milhões de quilômetros de distância, né? Então, costuma-se usar essa nova forma em relação à unidade de medida. Tá ok? Um UA. E aí, a gente vai sair um pouquinho do Kepler e vem pra cá, pro nosso coleguinha Newton, né? Isaac Newton. Isaac, você já ouviu falar? Com certeza, já deve ter escutado essa historinha. De como ele bolou aí essa... Pensou aí nessa ideia da lei da gravitação universal. Reza a lenda, conta a história de que ele estava embaixo de uma macieira, né? Estudando, tá gente? Ele não estava dormindo, não. Ele estava estudando e caía uma maçã. E nesse momento, ele olhou pra maçã e olhou pra lua, né? Estavam ali bem... A lua estava mais distante, mas estava praticamente no mesmo plano. E ele olhou e veio um insight. O que é isso? Aquela ideia repentina, né? Que diz que a força responsável pela queda da maçã era a mesma que mantinha a lua orbitando a terra. E olha lá. Bom, provavelmente não foi desse jeito, né gente? Mas a gente conta dessa história pra que fique mais engraçada. Mas foi a partir daí, né? Que ele então pensou na lei da gravitação. Então, falando da ideia central, né? Que a gravidade que faz os corpos caírem na terra é a mesma que mantém a lua em órbita. Mas por que gravitação universal? Gravitação diz respeito à gravidade. E universal? Porque vai atuar tanto no céu quanto na terra. Para Newton, a força da gravidade é a causa desses movimentos. Ah, antes de entrar nesse ponto, vou passar aqui, abrir um parênteses. Por quê? Porque Kepler falava do movimento dos planetas, dos astros, né? Dos astros todos. E Newton veio pra fechar com chave de ouro. Como assim? Ele veio pra dizer o seguinte. Kepler explicou o movimento. E Newton veio justamente pra dizer que esse movimento só é possível por causa da gravidade, né? Por quê? Porque a gente sabe que a gravidade, ela só existe com os corpos que tem, com a interação entre os corpos que tem massa. Pois é uma força que ocorre entre todos os corpos do universo que tem massa. Ou seja, aquele que tem maior massa vai ter maior gravidade. Não é isso? Aquele que tem maior massa vai ter maior gravidade. O que é gravidade? Vai ter uma força de atração maior em relação àquele astro que está, ou àquele objeto, àquele corpo que está próximo. Ok? Então, vamos lá. Gravidade. O corpo que tem mais massa, atrai o corpo que tem menos massa. Até aí tudo bem. Mas, tem um outro fator aí que também envolve a gravidade? Tem. Por exemplo, a distância, né? A distância, ela pode diminuir essa gravidade. Por que então, né? Que a nossa lua não vem direto pra cá? Ou por que que ela não sai girando aí o cosmo inteiro, o universo inteiro? Porque existe uma força da gravidade entre a Terra e a Lua. Existe, é claro que existe, né? Só que essa força da gravidade nem é tão forte assim pra atrair a Lua toda pra dentro do planeta. E também não é tão fraca assim de deixar a Lua solta. Existe aí, a gente não vê nenhum cabo, nenhum fio. Nada que ligue assim de objeto, né? Palpável. A Lua, a Terra. Ou melhor, a Terra, a Lua. Mas a gente sabe que entre elas existe uma força. Entre esses dois astros existe uma força que nós chamamos de gravidade. Que atrai, mas não atrai completamente pra que essa Lua venha direto pro nosso planeta. Vou dar um exemplo assim a grosso modo, tá gente? Bem grosso. Bem, bem, de uma forma bem rudimentar esse exemplo, tá? Só pra gente tentar entender o que a tia tá falando. Imagina o imã. Então eu tenho dois imãs aqui. Quando você coloca ele bem pertinho, ele atrai com uma força, não é verdade? Quando você vai separando, você sente que ele ainda tá atraindo. Que ele ainda tá atraindo. Quanto mais você separa, você percebe que existe ali uma força de atração, mas ela vai ficando menor. Quanto maior a distância, essa força de atração vai diminuindo. Mas vai existir, ok? Ela vai existir, mas vai diminuindo. Então o que a gente pode entender agora em relação à gravitação universal, em relação à lei de Newton, né? Ele fala que os corpos que têm massa, eles vão se atrair. Aquele que tem mais massa vai atrair o corpo de menor massa. Mas a distância vai fazendo com que haja essa redução, essa diminuição da força de atração entre os corpos. Ok, crianças? Vamos lá. Nesse caso aqui, eu quero que vocês façam, por favor, a página 11, que tá escrito Fazendo Ciência. Então aqui a gente tem um exemplo, um menino girando. Aqui você pode pegar um fio com uma borracha, algo que tenha um pouco mais de massa, tá? E ele tá girando. E aí você vai respondendo as perguntas que estão, os questionamentos que estão aqui. Tá legal? E você vai me dizer isso amanhã na nossa aula. Tá legal? É Fazendo Ciência. Tá valendo ponto, hein? Isso tem a ver com o movimento, tem a ver com a gravidade. E vocês vão se divertir fazendo, com certeza. E eu também vou pedir pra que vocês façam a página 13. A página 13 do livro didático. Ok? Pra gente corrigir amanhã. Tá legal? Queridos, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado da aula. E a gente se encontra amanhã. Beijo. Obrigada.